E foi oficialmente, foi oficializado, melhor dizendo, hoje a troca do comando do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina. O Major Ricardo Guedes assumiu o cargo. Ele começou a carreira na PM há 30 anos. Já o tenente coronel Marcos Tordoro, que passou o posto, foi nomeado para assumir a chefia da Casa Militar do Paraná. A troca do comando ocorreu na sede do 5º Batalhão e contou com diversas autoridades da área da segurança pública, políticos e membros da sociedade civil organizada. As equipes de rádio-patrulha, rotam, choque e trânsito estavam lado a lado para receber o Major Ricardo Guedes como novo comandante. Representando o 2º Comando Regional da Polícia Militar, o tenente coronel Gustavo Batista Raunstein explicou que numa instituição como a PM, mudanças fazem parte do dia a dia. É natural essas mudanças, o pessoal na carreira está crescendo, as coisas estão acontecendo e acaba havendo essas mudanças, são naturais. O tenente coronel Tordoro foi convidado e aceitou o convite para ser o novo chefe da Casa Militar, consequentemente vagando a função do comandante. O Eguedes, quando está próximo da promoção, era o subcomandante, vem executando um trabalho em consonância com o trabalho do tenente coronel Tordoro. Foi praticamente natural ficar o comando para o Major Eguedes. Teve ainda a homenagem das esposas e do grupo Militares e Amigos, antes da tropa desfilar em continência. O tenente coronel Marcos Tordoro, que ficou à frente do 5º Batalhão de agosto de 2023 a fevereiro deste ano, fez um balanço positivo dos trabalhos feitos. No mês passado, Tordoro foi nomeado como o novo chefe da Casa Militar do Paraná. E pela graça de Deus, seguimos em frente agora em Curitiba, deixando aqui aquilo que nós fizemos, acreditando e crendo que o Major Eguedes, todo o time do 5º Batalhão, também o time do 30º Batalhão, fará um trabalho tão bom quanto, e tenho certeza que melhor do que fizemos aqui enquanto aqui estivemos. Mas é claro que o trabalho que foi feito aqui por nós, ele é fruto de um trabalho feito desde muito tempo, de todos aqueles que me antecederam aqui no 5º Batalhão e também na região da Zona Norte. Então, o trabalho de soma de esforços, que hoje quem vai continuar é o Major Eguedes, como eu disse, todo o time do 5º Batalhão. Agora comandante no batalhão em que começou a carreira como policial militar há 30 anos, o Major Ricardo Eguedes ficará responsável por comandar as ações policiais em parte das regiões leste e oeste, em toda a região sul, em distritos rurais e também na cidade de Itamarana. Na PM, desde 1994, Eguedes não esconde que é um sonho sendo realizado. Desde o primeiro dia que você vem ao batalhão, eu tenho essa alegria. É a minha primeira unidade, é onde eu cheguei aqui, aspirante oficial, galguei, praticamente todos os meus postos e promoções foram aqui. E é um trabalho de 30 anos. 30 anos, você veja, não é uma coisa nova. Era realmente um sonho, acho que todo policial, todo oficial que chega num batalhão, ele um dia sonha em comandar. Hoje eu tenho esse sonho atendido, agradeço a Deus, as circunstâncias, enfim, o Tenente Coronel Tordoro, inclusive, foi muito importante nessa fase de transição. E agora o que nós temos que realmente é olhar para frente, verificar as demandas e, literalmente, melhorar o que já está muito bom. Para o novo comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, o trabalho será de continuidade, mas também de acrescentar novas ideias e estar cada vez mais perto das pessoas. Embora trabalhe de continuidade, todos os dias nós temos novos desafios. Então, o objetivo é, num primeiro momento, essa expansão, trazer também outros atores públicos, porque o 5º Batalhão é um dos atores da segurança pública. Então, esse trabalho hoje já é coordenado, já é integrado e nós vamos dar continuidade nisso. E o objetivo? Trazer novas associações, pessoas, entidades, para que possamos, de forma conjunta, encontrar os problemas aqui da nossa cidade. A melhor forma de comandar é estando junto com os policiais, estando junto com a comunidade. Por isso que nós vamos retomar a situação do comando itinerante, onde o comandante faz o seu expediente em via pública e ir lá consegue ter esse contato. Então, essa é a melhor forma de comandar. Solidariedade, muita empatia, ter realmente carinho, amor, afeto por todos, sejam policiais, pela comunidade, mas, principalmente, muita seriedade, e lealdade a todos, porque nós vamos realmente cumprir o nosso papel.